Salve galerinha, tudo belezinha, tudo em cima, tudo em riba, aqui é eu, Thiago Silva da Prêmio Revestimento pra apresentar pra vocês mais uma joia, mais uma nave, e dessa vez é essa nave Fuscão Smith do nosso amigo Dani, o que foi feito nesse carro aqui? Esse carro aqui foi projeto completado galera, ele veio no padrão preto, a interna dele é toda preta, com apoio de cabeça eu mudei, foi um projeto insano, foi trocado tudo desse carro aqui a interna foi no marrom, no terracota, as costurinhas no padrões originais o teto também foi feito marrom, terracota, com as coluninhas, acompanhando toda a interna do banco teve o detalhezinho da faixinha dos bancos, um detalhe azulzinho, combinando também com a laparinha do carro e puxando também pra cor do cinto, que foi trocado também galera esse carro foi muita coisa top, teve detalhezinho do tampão, carpete no marrom nossa, o carro foi insano, tem mais alguma coisa já desse carro que eu esqueci? então é só isso galera, foi feito toda a interna desse carro, só confere que transformação top desse Fuscão, confere aí galera que ficou 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 Fuscão, confere aí no canal, é vídeo toda sexta-feira, você que tem um Fuscão, quer fazer um projeto desenrolado assim, manda aqui pro galpão da Prêmio, fazendo esse projeto insano, igual deles do Dani então é isso galera, tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo, até a próxima sexta-feira, é nóis!